Oh, canção! Em você, tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você Oh, sem você, oh, sem você, eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Oh, sem você, eu tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção Pra machucar demais o meu coração, tô bebendo e pensando em você Em você, tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você Oh, sem você, oh, sem você, eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Oh, sem você, tô sem você, tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você Oh, sem você, tô sem você, olha eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Oh, sem você, tô sem você, tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer Oh, sem você, oh, sem você, você não responde as minhas mensagens Toca, 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 sangue FM Ó João Lopes Ó, ó, ó Tome um pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem me dar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz e verdade Vem me dar logo o te beijo, enquanto te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu E meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem me dar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz e verdade Vem me dar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, e o João Gomes faz Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Tchagão! Tchitchê ao vivo Sucesso do João Gomes, a pegada do avião Uh huto! Uuuu! Ventura! Uooo! Ventura! Ventura! Lá, 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 lá o服, earthlyhtub alemão João Gomes tá na voz Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Sem querer me ouvir Não me deu a opção Pra machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Eu tô com saudade Em me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir não me deu opção Pra machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Olha eu te vendo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Tô sem você Paraune Eu te vendo no meu coração Eu te vendo meu coração Tô sem você 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 No meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No barco do meu carro Você não senta mais Agora é só você e as novinhas Tô aqui, dançando porrazinho com as suas amigas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando porrazinho com as suas amigas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No barco do carro, você não senta mais Agora é só você e as novinhas Tô aqui, dançando porrazinho com as suas amigas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando porrazinho com as suas amigas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas E você, aí, com cinquenta ligações perdidas Música 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 É injusto Saúl se apaixonar Saúl se entregar E o outro Não dá nada E troca É injusto Saúl dos dois Querer Saúl se envolver E o outro Não é sequer Se importa Eu tô amando Sozinho A boca que eu beijo Parece que tem Espios Eu cansei Que gostar Que gostar de abrir Que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma piriguete É injusto É injusto Saúl se apaixonar Saúl se entregar E o outro Não dá nada Não dá nada E troca É injusto Só um dos dois Querer Querer Só um se envolver Só um se envolver E o outro Nem sequer Se importa Eu tô amando Sozinho A boca que eu beijo Parece que tem Espios Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei Ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma piriguete Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma piriguete Em serra e saia rodada falando de amor Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado bem na hora de amar Podia ter falado mal ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu digo pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Dê micas de braçom Mago zanfoneiro, agora a gente tá Sou eu, João Gomes, pegada de maquio Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado mal ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, tenha calma, morena Tenha calma, morena Se eu não tô conseguindo dormir Paraíso, paraíso É culpa da morena, tenha calma, morena Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Ah, você na minha cama Tira a sua roupa Chama de benzinho E deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar popô Tostei na minha cama Titi, tira a sua roupa Chama meu benzinho E deixa louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu... O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu... Pra você Olha aqui Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na... 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 Na minha cama Tira a sua roupa Chama meu benzinho E deixa louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama meu benzinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Josué Josué Cebola e faixa Chama meu avião Se ficar dançado assim desse jeito Vão achar que a busca é boa Com você tudo fica perfeito E se seu sorriso é o mais lindo do mundo É que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela tá sendo isso tudo E que tal outro lugar E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe A tristeza vai se matar A tristeza vai se matar com a dose de alegria Aquela frase que diz Eu te amo 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 A gente tá enganando quem, tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aquém doer, não caso eu, eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeceira Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô aquém doer, não caso eu, eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeceira Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse poço, eu saí Perereca Zé, meu irmão Bora minha prima Bruna Alô, ai Bora Breno, pegada de vaqueiro, meu irmão Pegada de vaqueiro, ô maqui sanfoneiro, bora minha banda Uma menina me ensinou, quase tudo que eu sei Era quase gravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Junto ao lado dela, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar, a ela quando ela me ajudou Então quis separar, ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Tinha nada a oferecer Eu não tinha mais ninguém Eu dizia ainda cedo, 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 cedo Eu dizia ainda cedo, cedo E eu dizia ainda cedo, cedo, cedo E eu dizia ainda cedo, cedo Pegada de vaqueiro, ô maqui sanfoneiro, bora boi do chão, meu compadre Rafael Uma menina me ensinou, quase tudo que eu sei Era quase gravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar, a ela quando ela me ajudou Então quis separar, ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda cedo, cedo, cedo Ai, oi Eu dizia ainda cedo, cedo E eu dizia ainda cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo, cedo É mais canzoneiro Pegada de aquele Sérgio Gomes Você perde a gente, toca, toca, toca Xang FM Ó João Gomes Ó, ó, ó Sou meu pé na sul de fecaro, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita O pedaço da vida é de felicidade Pimenta logo o desejo Faz esse fadeiro feliz e verdade Pimenta logo o te beijo E quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu O meu pé na sul de fecaro, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita Dá um pedaço da vida é de felicidade Pimenta logo o desejo Faz esse fadeiro feliz e verdade Pimenta logo o te beijo E quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o João Gomes faz Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu DJ ao vivo Sucesso do João Gomes A pegada do avião Abração pra garadiar com o verde no Pernambuco Nola de Caju Tropicana, Iguatu Bora, Carlinhos Vamos junto Vai, 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 vai Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante Essas coisas Você me falou Não acreditava Sempre estava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vê se dá um tempo Vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar Te fazer feliz Ao meu lado Oh, só tenho você Meu amor Você sabe quanta é essa? Ei, ei, ei Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Eu te amo Eu te amo e nunca vou te esquecer Serei sempre seu Eu juro Serei sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Paquerando a mim Até parece que não preste É melhor você acreditar Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Seu amor Sempre será Só teu Será que não me entendeu Que eu te amo e nunca vou te esquecer Serei sempre seu Eu juro Serei sempre seu Vai Cheio no avião Cê quer forró, menino? Se você Se tem alguém Desconda Ou você Queira Dividir um sonho Dividir sua vida Dedica Cê Canção Talvez não seja Nessa vida ainda Mas você ainda Vai ser a minha vida Então a gente Vai fugir Tomar Eu vou pedir Pra namorar Você vai dizer Que vai pensar Mas no fim Vai deixar Talvez não seja Nessa vida ainda Mas você ainda Vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras Pra me ver Sem amor antigo Pra esquecer Sem os teus amigos Pra esconder Pode crer Que tudo vai dar certo O ebano Eu Sou vaqueiro Sonhador Dizer pra Deus Nosso Senhor Que tu és O amor Da minha vida Pois não dá Pra viver Nessa vida Morrendo De amor Talvez Não seja Nessa vida Linda Mas você ainda Vai ser A minha vida E um abelhinho Vai fazer O mel Estrela Talva Vai cruzar No céu O vento Certo Vai soprar No mar Pode crer Que tudo Vai dar Certo O ebano Eu Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer Pra Deus Nosso Senhor Que tu és O amor Da minha vida Pois não dá Pra viver Nessa vida Morrendo De amor O ebano Eu Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer Pra Deus Nosso Senhor Que tu és O amor Da minha vida Pois não dá Pra viver Nessa vida Morrendo Amor Não dá Pra viver Nessa vida Morrendo De amor Pode ver Vai dar Tudo certo Em nome de Jesus Alô Meu amigo Matusa Quero seguidores Quero audiência Quero audiência Tá de boa Hoje ela Não vence Um amigo Meu Pra me Tranquilizar Cê tá Precisando Sair Precisando Esquecer Hoje é piscina E churrasco Só traz O que cê For beber Chegando lá Algum filho Da mãe Também chamou Ela pra ir Mas ela Foi com outro E eu que não sou De levar Sofrimento Pra casa Quando ela Foi dar Um beijo Nele A bicha Passou Não vi Mais nada Pulei Na piscina Chorei Despassado Só pra ninguém Ver Os meus olhos Molhados Pulei Na piscina Tão desesperado E quando eu Caí Foi mágoa Pra todo lado Pulei Na piscina Chorei Despassado Só pra ninguém Ver Os meus olhos Molhados Pulei Na piscina Tão desesperado E quando eu Caí Foi mágoa Pra todo lado Pra ver Se esse amor Morreu Acogado Ao vivo Canal do DJ Pode vir Tá de boa Hoje ela Não vem Se o amigo Meu Pra mim Tranquilizar Cê tá Precisando Sair Precisando Esquecer Hoje é piscina E churrasco Só traz O que cê Vou beber Chegando 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 lá O filho Da mãe Chamou ela Pra ir Ela foi Com o outro Eu que não sou De levar Desaforo Pra casa Quando ela Foi dar um beijo Chorei na piscina Tão desesperado Não vi mais nada Eu pulei na piscina Chorei Dispassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu Caí Foi mágoa Pra todo mundo Pulei Na piscina Chorei Dispassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu Caí Foi mágoa Pra todo mundo Eu pulei Na piscina Chorei Dispassado Só pra ninguém ver Eu pulei Na piscina Tão desesperado Que quando eu Caí Foi mágoa Pra todo mundo Pulei Na piscina Chorei Dispassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu Caí Foi mágoa Pra todo mundo Pra ver Se esse amor É afogado Sou sangue Avião Eu falei Avião Pode vir Pode vir No meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não senta mais Agora é só você e as novinhas Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do carro, você não senta mais Agora é só você e as novinhas Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas E você aí, com cinquenta ligações perdidas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Legenda Adriana Zanotto 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 Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo, pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tá sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Aborda, abode, abode o sinal Eu vou tour de dançar Apode sinal, de ser a ogla Apoio sinal, de ser o recado Apode sinal, de ser o recado Se é o que eu escuto quando eu ligo pra ela Apode sinal, de ser a ogla Apoio sinal, de ser a ogla É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Bebida quente por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos, cinquados, tudo que é dado É o que tá vendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar, tacar meu celular nessa parede Parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Nessa parede Oh 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 baby Me atende Ai que vontade de tacar, tacar meu celular Na parede, na parede Oh baby Me atende Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Feito seu ícone, feito seu ícone, cabra Ah, 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 ah Vale que aporte o sinal Deixe seu recado Aporte o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo, ligo, ligo pra ela Aporte o sinal Deixe seu recado Aporte o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Olhe no barraco Oh, 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 oh Jardim, Jardim, Jardim Jardim, Jardim, Jardim Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tem um Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Vou arriscar o tom que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que não tem uma ex Que que nunca vai ser nunca e pra sempre ser Onde tem uma ex Pra arriscar, pra arriscar o tal que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa vez, que nunca mais Cê nunca aí pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa vez, que nunca mais Cê nunca aí pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô, galera, que tá se comendo, meu querido Casa do celular, alô Franco favorito, alô, meu amigo da Eferraz Tudo você vê, mas até que traz E aí 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 E aí